Olá galerinha, beleza? Hoje trazendo aqui uma novidade pelo canal, né? Eu vou trazer hoje o solo da música Porta Retrato, uma música aí de Edson Hudson, beleza? Lembrando que a galera que estiver chegando aí no canal, que se inscrevam, né? Deixem seu like e a galera que já está aí continue curtindo o canal, beleza? E ative o sininho para estar recebendo as notificações. Essa música, galera, ela está no tom de faz-tenido, né? Ela começa aqui em faz-tenido, depois ela modula meio tom, né? Vai para sol. E lá no segundo solo, no meio dela lá, ela já está em sol sustenido. Então ela sai de... Começa em faz-tenido. Alguns segundos ela modula para sol. E após isso ela vem para sol sustenido, que é onde é feito o solo do meio, já nesse campo aí de sol sustenido, beleza? Então só para lembrar, ó. Começa em faz-tenido. Alguns segundos depois ela modula para sol. Depois ela modula para sol sustenido, beleza? Que é lá na região que eu vou fazer o solo do meio. Então vamos lá, né? Vamos fazer o solo aqui em faz-tenido, né? Modelo ré, ó. Vai pegar um faz-tenido e um modelo ré aqui, ó. Por que modelo ré? Porque se fizer um ré aqui, né? Na segunda para a terceira casa, você vem descendo, ó. Ré, ré-tenido, mi, fá e faz-tenido. O faz-tenido vai estar aqui na sexta, acompanha a sexta e a sétima casa aqui, beleza? O dedo três aqui está na sétima casa, a corda é si, ó. Então o que a gente vai fazer aqui, né? Vai fazer um arpejo, vai dedilhar essas notas aqui, o acorde, né? Nota por nota, dedilhando. Chama arpejo ou dedilhado, né? Então o solo dela é isso aqui, ó. Repetindo. Mais uma vez. Vê que explora bastante aqui o arpejo, né? O dedilhado, ó. Então, para facilitar aí para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, vou fazer aqui o, esse, essa shape aqui, né? Que é o fá-stenido. Vamos fazer ele assim, ó, tá vendo, ó. Ou você pode estar fazendo aqui, né, ó. Com esse dedinho aqui, você faz aquela notinha aqui do, ó. Bem tranquilo de fazer, né, ó. Você vai dedilhar o acorde aqui, né, ó. Então, vamos lá. E aí, você vai treinando, vai aumentando a velocidade, né? Começa devagarinho, né? Ou você pode estar fazendo ele aqui também, né, ó. Ó, o dedo, dedo 1 na 4ª, corda Si, né, essa segunda corda aqui, ó. Corda Mi. Dedo 3, corda Sol, casa 6. Dedo 2, né, e dedo 3, corda 2, casa 7, ó. Ficando assim, ó. E o dedilhado é esse aqui, ó. Vamos até a próxima, ó, o violão um pouquinho da... Ó, tá. Tchau, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Esse é o dedilhado, beleza? Você vai seguir os acordes aqui, né? Fá estendido. Ó. Ele é pequeno, né? O som do mesmo é só isso aqui, ó. Não dá nem pra você desmanchar aqui, né? Se você quiser, você só estica ela aqui, quer ver, ó. Só muda aqui, ó. Não dá nem pra desmanchar, né, ó. Ó. Aí o sol é só isso, ó. Feito uma vez só, né? Tranquilo de fazer, né? Então, vamos lá. Aí vem a outra cantando, né? Parece um sonho A gente fica junto E aí vai, né? Fazer mais uma vez ele aqui, né? E aí E aí E aí Mais uma vez aqui, ó. Tranquilíssimo de fazer, né? Tranquilíssimo de fazer, né? E aí E aí E aí E aí E aí belezinha galera aí o solo do meio ele é feito aqui ó vou fazer aqui mais uma vez o solo de início é a gente pula por do meio não é 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 e fazendo por etapa já faz ele inteiro né assim cada vez que eu fizer aqui já é um solo inteiro mais uma vez Aí já entra na música 1, 2, 3 Começa o solo Aí entra na música, beleza? Fazendo mais lento E aí é só treinando ele lento E depois você vai acelerando Até chegar no andamento dele normal Que é mais ou menos isso aqui E agora vamos ao solo do meio Já é feito aqui depois que ela modula Para sol sustenido Começa aqui Vou fazer ele e a gente volta explicando E aí vai, né? Então vamos lá Fazer efeito aqui E aí E aí E aí Tranquilo de fazer, né? E aí 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 Vou fazer mais uma vez Aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tranquilíssimo de fazer, né? Aí ele fica assim Na velocidade normal, né? Vamos fazer mais uma vez aqui, ó E a gente encerra o vídeo, né? E aí E aí E aí E aí Também dá pra fazer aqui, né? E aí Vai pegar aqui o sol sustenido, né? O modelo ré Que a gente estava aqui no No fá sustenido, né? Você vai contar Fá sustenido Sol, sol sustenido Aí Pode fazer aqui, ó Vai ser o seu critério, né? Na sua opção Pega aqui o sol sustenido, né? E trabalha aqui dentro dessa região aqui, ó E aí Amém. 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 Mais uma vez aqui ó. Amém. 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 Beleza galera espero ter ajudado mais uma vez vocês aí né com essa dica desse solo né e espero que vocês tirem um proveito se inscreva no canal né e continue curtindo aí a gente se encontra numa próxima oportunidade aí com mais uma dica beleza amém. 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 Até a próxima hein se Deus quiser.